E chega ao final mais uma edição do campeonato dos associados à ABB de Cuiabá. Foram três competições divididas por categoria. E o Vila nos Esportes foi acompanhar. Time alinhado em campo e depois o tradicional aperto de mãos entre as equipes. Tudo parecia normal, mas não era não. Esse era o momento mais esperado entre os jogadores e torcedores. As finais da 34ª edição do campeonato interno da ABB Cuiabá. Nós estamos desde maio com esse campeonato. Fazem três meses que nós estamos nessa organização. E agora hoje nós chegamos nas finais, nas três categorias. A motivação do campeonato esse ano aqui na ABB é Copa do Mundo. Então todas as equipes estão homenageando um país que participou da Copa do Mundo esse ano. E hoje nós estamos com três finais. Brasil, Bélgica, Uruguai. São equipes que estão nas finais hoje aqui. O primeiro jogo ficou com a categoria Super Master. Ou seja, os jogadores com mais de 50 anos disputando Brasil e Camarões. No incentivo estava Gilmar. Hoje eu vim acompanhar meus tios, que na verdade ele é tio da minha esposa. Mas como eu estou casado com ela, meus tios é o Josuel e o Maurício. E ele está saindo bem? Está saindo ótimo até agora, né? Está faltando só o gol. A torcida privilégia quem joga bola e realmente fez alguns jogos importantes. Eles perceberam isso e hoje vieram aí torcer com nós. E o gol ficou no primeiro tempo da prorrogação por conta do secretário de Cultura de Cuiabá, Francisco Vuolo. Tivemos o artilheiro do campeonato, que foi o Maurício. O time foi crescendo ao longo de todo o campeonato. E chegou no ponto máximo hoje, uma decisão muito difícil. A equipe do Brasil respeitou muito a nossa equipe. O jogo foi muito disputado. E na reta final, numa bola parada, conseguimos um chute nosso junto com o Maurício. Junto com o Maurinho, a bola resvalou, entrou e fizemos o gol da vitória. Está de parabéns toda a equipe. Quero dividir esse título com todas as equipes que participaram. Uma vez que esse campeonato aqui é uma referência em termos dos campeonatos que nós temos em Cuiabá. E com um ritmo de jogo veloz, a segunda partida foi na categoria Master, entre Bélgica e Uruguai. Apesar de muitas chances de gols, o resultado só saiu na metade do segundo tempo, com dois gols do Wellington Moreno. É um jogo muito difícil, né? Acho que as duas melhores equipes do campeonato. Mas que a nossa equipe fez merecer, porque fez a melhor campanha no começo ao fim. É melhor defesa, melhor ataque, tem o artilheiro do campeonato. Então acho que está em boas mãos. E eu estou feliz, campeão e artilheiro do campeonato. O último jogo ficou entre Brasil e Uruguai, na categoria livre. E com um olhar atento ao pai, o camisa 10 do Brasil, o pequeno João demonstra o amor na sua torcida. Ele é apaixonado no pai, vem para torcer, vem vestido de camiseta também do Brasil. E está aqui chorando, porque queria ficar lá com o pai, porque de tanto que quer torcer. Logo no primeiro tempo, jogadas apertadas em 2x1 com vantagem para o Brasil. E no segundo, o time decidiu com mais dois gols. Uma emoção, porque a gente se prepara o ano todo como sócio para poder participar e confraternizar. É um ambiente familiar, ninguém gosta de perder. Então é uma emoção, é gratificação chegar no final e conseguir o título com essa galera animada. Eu só tenho que agradecer a eles, é o coletivo que ganha, não sou eu, não é individual, é o coletivo que ganha o Brasil. E com as vitórias de Camarões, Bélgica e Brasil, o final deste campeonato foi marcado não só pela festa dos times, mas pela alegria da torcida. É um lazer que envolve a sua saúde, envolve familiares, envolve um monte de gente. Então assim, a BB fomenta isso, não só de agora, faz bastante tempo. Olha só a movimentação de tanto de gente que veio aqui, veio assistir, prestigiar. Valeu, gente, essa máquina está na rede! É campeão! É campeão! É campeão!